No quesito preço baixo aqui na Plenitude, todos os estofados, até aqueles que você encomendar estão com 10, 10, 10, 10% de desconto. Exatamente, ainda dividido em 5 pagamentos, o preço da Plenitude que sempre foi excelente, agora com 10% está imperdível. Conjunto de 2 e 3 lugares, esse é o modelo Plume 2, ele é super macio, super confortável, em couro natural, no assento, encosto, braço, onde você realmente necessita que seja couro, é couro natural. O preço do conjunto custava R$ 1.995, com 10% de desconto, R$ 1.795, em 5 vezes sem juros, você pode escolher a cor, se não tiver entrega em 48 horas, você pode encomendar nesse preço. Se você quiser mais conforto ainda, que tal um reclinável como esse? É, reclinável é sonho de consumo, todo mundo quer um reclinável em casa, e esse conjunto, ele está em chinilha e teflonado, chinilha espanhol, super qualidade. O conjunto 3 e 2 lugares, R$ 2.228, os 5 assentos reclinos, o mecanismo dele é importado, você tem várias cores para escolher, inclusive camurça ou nesse chinilha e teflonado. Dá um look para esse conjunto sofá 2 e 3 lugares, a cor está um charme, mas tem outras cores. Exatamente, ele está em camurça importada, mas pode ser em chinilha e teflonado também. Esse conjunto, que é o modelo Plume 1, custava R$ 990, o conjunto de 2 e 3 lugares, agora R$ 891, em 5 pagamentos sem juros. E não é só esse modelo, aquele modelo ali atrás, que está em petróleo, pelo mesmo preço, R$ 891, em 5 pagamentos sem juros. E tem outros modelos também para você escolher. Telefone. 0800-124990, as 8 lojas da Plenitude, com essa super promoção de 10% de desconto em 5 vezes sem juros. Não pode perder.